Muitos vão subir Muitos vão ficar aqui no mundo de ilusão Eu quero morar com Jesus, meu Senhor Não quero ficar neste mundo de horror Eu quero subir com o meu Senhor Jesus Não quero ficar, mas quero subir com o meu Jesus Olha, meu amigo, a porta aberta está Venha correndo pra se salvar Pois aquele que vencer no céu vai receber Uma coroa esclandecente Eu quero morar com Jesus, meu Senhor Não quero ficar neste mundo de horror Eu quero subir com o meu Senhor Jesus Não quero ficar, mas quero subir com o meu Jesus Não quero ficar, mas quero subir com o meu Jesus Eu quero ir com o meu Jesus Eu quero ir com o meu Senhor Jesus